Olá, pessoal! Bora lá fazer um pão de tapioca? Gente, vejam só que delícia que fica isso! Com um crocantezinho de queijo por fora. Fica delicioso! Ele parece muito com pão de queijo. Olha só que delícia que fica isso, gente! Super fácil de fazer! Bora lá então para os ingredientes? Para essa receita, eu vou precisar de 250 gramas de tapioca granulada, 1 xícara e meia. É essa granuladinha aqui, gente, não pode ser a goma. Vou incorporar aqui, 1 colher de chá de sal e vou misturar um pouquinho. E vou reservar esses ingredientes aqui. E a parte em uma panela, eu vou adicionar 500 ml de leite. Vou adicionar também, 1 terço de xícara de óleo, 80 ml. E vou levar essa misturinha aqui ao fogo, gente, até ferver. Veja só como já tá criando aquela espuminha do lado. Vou dar uma mexidinha, gente, vou ficar de olho pra não derramar, né? Porque assim subir, gente, você fica de olho pra não sujar teu fogão aí. Assim que ferver, você pode desligar e a gente vai levar lá pra misturar junto com a preparação de tapioca já reservada. Vejam só! Vou misturar bem até a tapioca hidratar e ficar bem macia. Vou mexendo sempre, vocês vão perceber aí que ela já vai ficar, começar a inflar, né? E ficar bem mais densa. Vejam só, gente, como fica. Agora, eu vou deixar misturar bem, né? E vou deixar ela esfriando, porque eu vou utilizar ela fria. Vejam só como ela ficou. Ela absorveu completamente os líquidos. Vou dar uma quebrada aqui, gente, só pra ficar mais fácil, né? Deu incorporar os outros ingredientes. Agora, eu vou passar por uma vasilha maior. Vou dar mais uma quebrada aqui. Em seguida, eu vou adicionar dois ovos inteiros e 250 gramas de queijo que eu estou utilizando aqui o mussarela. Mas se vocês preferirem utilizar aí o queijo parmesão ou o queijo minas padrão, também pode ser. Vou começar a incorporar bem esses ingredientes aqui. A textura do produto final, gente, vai depender muito do queijo que você utilizar aí. Vejam só, gente, incorporo bem aqui. Em seguida, pra dar o ponto, eu vou adicionar uma xícara de polvilho doce. Vocês podem também utilizar o polvilho azedo, mas a textura também vai ficar um pouco diferente. Vejam só, gente, vou incorporar bem o polvilho, né? Vocês percebam aí que a mistura tá bem grudenta, ela gruda bastante na mão. Agora, gente, nesse ponto aqui, eu vou retirar aqui e limpar a mão. E vocês vão perceber que depois que eu lavar a mão aqui, ela não vai grudar mais nada na mão. Vejam só, agora eu vou começar a fazer as bolinhas aqui. Vejam só, como é fácil de fazer e como a massa já não gruda mais na mão. Agora, eu vou passar pelo queijo ralado aqui, gente. Vou utilizar aqui o queijo parmesão. Passo bem a bolinha aqui no queijo e em seguida já vou colocando, né? Arrumando elas na assadeira, que já está untada. Vocês podem utilizar aí, tanto a manteiga, a margarina ou até mesmo o óleo pra você untar a assadeira. Vou fazer todas as bolinhas aqui, gente, lembrando que vocês podem fazer do tamanho da preferência de vocês aí. E o formato também vocês podem fazer com outro tipo de formato. Vou fazer todos aqui. Arrumando na forma, deixando um espacinho entre um e outro. Em seguida, eu vou levá-los ao forno pré-aquecido a 180 graus por aproximadamente 30 a 35 minutos. Mas vocês fiquem de olho aí. Vejam só como ficaram os meus. Pra mim, o rendimento aqui foi de 25 unidades desse tamanho. Vejam só, vou mostrar agora como fica por dentro, gente. Lembrando que eu vou deixar todos os ingredientes na descrição do vídeo. Se vocês perderam alguma coisa, é só dar uma olhadinha lá. Lembrando que vocês também podem congelar se não quiserem assar todos de uma vez. Espero muito que vocês tenham gostado dessa dica. Hoje eu vou ficando por aqui. Um abraço a todos e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.